Lua ciranda, lua que vem, lua armadilha, lua do meu bem, lua que gira, lua que ilumina, pelo céu afora, desenhando catedrais, lua do bem, lua do mal. Lua elimina, lua crescida, lua estrela, lua partida, vai peregrina, corre na cidade. Lua aliança, lua que inspira o coração, lua da esperança, lua da canção. Lua elimina, lua celeste, lua desperta, lua de festa. Lua em montes, lua de algodão, luz do horizonte, porta da imaginação, lua de cordão. Lua crescente, lua nascente, lua promessa, lua criança. Vou jogar agora, a lua te darei, lua da maré, move o mar que vai bem. Lua de mel, lua do meu bem, do meu bem, do meu bem. Lua, 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 lua. Lua!